Afinal de contas, como eu devo utilizar a oceitocina da forma correta para obter os diversos benefícios que ela pode me trazer? Para a saúde, estética, proteção contra a covid, tratamento para o covid, entre muitas e muitas outras coisas. Vamos dar uma olhadinha de forma mais detalhada. Tem que prestar atenção que existem diversas apresentações e diferentes formas de administrar essa incrível e fantástica molécula. A forma venosa, por exemplo, possui mais de 50 anos de uso e estudos clínicos, o famoso pitocin, mostrando segurança, uma segurança farmacológica estabelecida, muito utilizada para trabalho pós-parto, por exemplo. Alguns estudos, inclusive, indicam que essa poderia ser feita da forma correta, e a forma correta é uma infusão lenta e doses um pouco menores para idosos ou pessoas com problemas imunes para tratar o covid. E eles até hipotetizam uma dose específica que você vai poder ver se você baixar o meu e-book, o meu guia a respeito desse assunto, disponível na descrição. Então você tem a forma intramuscular e subcutânea. Aliás, quando eu fiz meu primeiro vídeo de oceitocina, há 5 anos atrás, eu falei da versão veterinária. A galera aplicava e funciona, galera, funciona, mas arde. Nossa, aquele negócio que entra queimando, rasgando sua pele não é muito agradável. Então outras formas, ao meu ver, são muito mais interessantes, né? Como a intranasal, que vamos falar. Mas também tem a forma sublingual, né? Será que funciona ou não a forma sublingual? Depois vamos abordar mais detalhes daqui a pouquinho. Mas sobre a intranasal é o seguinte. Ela é a mais utilizada cientificamente para tratar doenças neurodegenerativas, problemas psicológicos e etc. Realmente muito interessante. Sempre mostrou uma eficácia incrível. Olha só que interessante. Alguns estudos mostram que ela pode ser usada para a Covid sim, como profilaxia, ou seja, um tratamento preventivo, durante ou até mesmo após, para restaurar o organismo do dano dessa tragédia, né? Dessa infecção viral aí complicada. Por quê? Porque ela tem efeitos regeneradores, efeitos protetores, várias coisas interessantes. Alguns estudos dizem que após você utilizar oceitocina, né? Ela vai ter absorção sistêmica, ela vai para o corpo todo. Um estudo que comparou os níveis de metabólitas de oceitocina no sangue, né? Com o MDMA, ou seja, o famoso êxtase, e a própria oceitocina, constatou que ambos conseguiram aumentar a molécula, aumentar esse hormônio na corrente sanguínea. Será que entra agora diretamente no cérebro, no sistema nervoso central? Tem estudos que dizem que sim, e estudos que dizem que não. Os estudos que reforçam, por exemplo, eles falam que é oceitocina periférica, ou seja, mesmo que ela não consiga adentrar diretamente o cérebro, através do uso nasal, ela cai na corrente sanguínea. E quando ela cai de forma periférica, de forma mais sistêmica, ela induz a produção da oceitocina endógena lá no cérebro. Ou seja, a oceitocina lá no sangue fala para o cérebro produzir. Olha só que coisa interessante. E outros hipotetizam que ela aumenta diretamente os seus níveis, na travessão da barreira hematolicórica, porque foram encontrados níveis de oceitocina no fluido cérebro-espinhal após a utilização. Já outros que contradizem, falam que não entra no cérebro, argumentam que a molécula é muito grande, 1.007 Daltons, e dessa forma não ultrapassaria esta camada. Você pode usar via spray nasal ou via nebulização. Cada um oferece um efeito diferente, pois diferentes regiões do cérebro vão ser atingidas. Então cabe você atentar. A mais popular de fato é o spray nasal, que é vendido por aí e é o que eu recomendo. Então a grande dica é, sempre que você for administrar, nariz limpo e sem muco. Você é o Zé Caquinha? Você está com secreção? Açoa! Açoa esse negócio antes, né? Faz um exercício de respiração para abrir e depois você borrifa. Olha só que interessante, né? Ela pode ser também utilizada de forma intravaginal. Isso é um grande segredo, porque a vagina da mulher, ela atrofia e vai ficando seca, principalmente no período de menopausa. Agora, como fazer a vagina molhar novamente? Olha aí, homens, vamos molhar as vaginas, né? Como rejuvenescer a mucosa... Desculpa a piada aí, galera. Como rejuvenescer a mucosa vaginal. Então, o uso da ocitocina intravaginal consegue aumentar camadas celulares e maturação do tecido local. Resultados vistos com apenas uma semana de uso. Olha só que interessante. E o estradiol intravaginal consegue fazer isso também. Sabe por quê? Porque o estradiol aumenta a ocitocina. Olha que coisa incrível. Hoje em dia existem também os pets transdérmicos e a versão oral. Tanto a versão oral como a sublingual, que eu falei anteriormente. Será que elas são bem absorvidas? Depende. Tem estudos que reforçam e que contradizem. Os que contradizem, dizem que ele passa por extensivo metabolismo no trato gastrointestinal. Então, a molécula vai ser destruída até chegar aonde deveria. Perdendo seus efeitos biológicos, né? Sofrendo a ação de proteínas hepáticas, entre outras coisas, por exemplo. E os estudos que reforçam a ideia que funciona assim, é que o uso de ocitocina oral em animais, ele exerceu um efeito terapêutico. Eles deram a ocitocina via oral para animal e viram o resultado. Pronto, né? E também ela é naturalmente presente no leite materno. Como que o bebê conseguiria estimular a ocitocina, né? A pegar do leite materno da mãe, se ele não fosse naturalmente resistente, né? Então, é uma hipótese que colocam para ele. Como que você vai utilizar? Olha só, isso é muito importante. Isso não foi falado no meu vídeo inicial de 5 anos atrás. Mas agora vocês não estão tendo acesso. Você não pode ter excesso de ocitocina, né? Porque o excesso, ou o tempo muito prolongado, ele vai diminuir a eficiência e vai gerar uma perda de sensibilidade dos receptores. E você perderá o efeito. Então, para evitar isso, nada de excesso. Qual que é a dose ideal, então? E qual que é a frequência ideal? A média. Para a grande maioria dos estudos. Seja para regulação metabólica, seja para controle de fome, seja para doenças neurodegenerativas, para diversas coisas, como a utilização do nasal, é na média de 12 a 24 unidades diárias, né? 24 unidades internacionais ao dia, tá? Isso pode variar muito de pessoa para pessoa. É fundamental que você veja o vídeo de contraindicações e efeitos adversos, para saber que algumas doses podem ser excessivas para algumas pessoas e outras não. Então é importante você conhecer mais a respeito vendo outro vídeo. Existem estudos mostrando, por exemplo, que 40 unidades diárias, elas mostraram-se seguras em muitos casos, mesmo utilizando duas vezes ao dia por quatro meses. Então, no meu ver, isso foi o tempo mais prolongado que eu já vi alguém utilizando ocitocina e com a dose extremamente alta. Ou seja, 80 unidades ao dia por quatro meses. Eu não recomendaria isso, né? Eu acho que uma média interessante é de uns, sei lá, 12 a 24 ui, uma vez ao dia, ou antes de dormir, por exemplo. Então a média de tratamento, ela varia de acordo com a condição que você quer tratar de um a quatro meses. Aí você vai usar um mês ou quatro meses, o tempo necessário, e você vai parar. Aí você para, digamos, o tempo que você achar necessário. Acho que no mínimo um, dois meses, descanso o corpo, limpa os receptores, né? Aí depois você pode voltar a usar de novo, caso necessário. Mas será que vai ser necessário? Se eu te perguntar quanto tempo a ocitocina dura no organismo? Ai, a minha vida é rápida, ela acaba rápido o efeito. Não vou ter os benefícios. Depende. A ocitocina, ela entra no corpo, que ela é clivada, e gera metabólitos. Metabólitos é como se fosse um subproduto do original, né? Então é como se fosse, digamos, algo que vai durar muito mais tempo. Em muitos casos, os metabólitos duram muito mais tempo do que a própria molécula original. Então novas substâncias são formadas. Você tem, por exemplo, essa OT49, que é uma das principais responsáveis pelo controle da ansiedade. A OT59 e até mesmo a OT79. É, olha, olha essa informação. Presta atenção, que informação? Essa molécula é conhecida como MIF1. Você sabia que o MIF1 é vendido como peptide hoje em dia, né? Nos Estados Unidos e etc. Como uma molécula incrivelmente potente, como uma das coisas mais eficazes que existem. Antidepressivas? Estudos comparativos com a cetamina, com a ketamina, mostram que a ketamina é um peide na cueca perto disso. Não é nada, não é nada. Que o MIF1 é muito mais poderoso. E o MIF1 nada mais é do que um metabólico que surgiu a partir do metabolismo da ocitocina. Então ele é capaz de passar a barreira do cérebro e tem um efeito potente, muito forte antidepressivo, né? E muitos efeitos exerce, ficam permanecendo até semanas após uso. Então você parou a última aplicação, a última borrifada de ocitocina, semanas depois você ainda vai ter os benefícios. Ah, e quando acabar, se você quiser, você pode, de certa forma, fazer um novo ciclo, né? Funciona pra todos? Muita gente, desde a época que eu fiz o primeiro vídeo, fala Pô, eu usei a cetocina, achei maravilhoso, tive vários efeitos e tal. E várias pessoas falaram que não, que não sentiu nada, que não serviu pra nada. O que tá acontecendo? Isso varia devido a diversas coisas. Qual é a composição do produto? Aonde você pegou a marca é boa? Ele é bem composto, ele possui adjuvantes que favorecem a absorção. Como é que é a absorção? Qual foi o método de administração? Porque diferentes qualidades são atingidas de diferentes maneiras aqui, ó. Tá vendo? Dose. Muito importante, tem pessoa que usa a dose muito baixa e outras pessoas que usam dose muito alta. E a dose muito alta tem um efeito contrário, um efeito oposto do que a gente pretende atingir. Por isso que é muito importante vocês verem os vídeos de interações medicamentosas, efeitos colaterais e efeitos adversos. Então, o metabolismo, cada pessoa individual pode metabolizar a molécula de forma diferente. Qual é a situação pregressa em relação à utilização da cetocina? Como é que tá a sua saúde? Como estão os seus sistemas? Você é obeso? Você é magro? A eliminação. O seu sistema de destoxificação. Seu fígado, seus rins, seu intestino, estão em pleno funcionamento. Como é que tá isso, entendeu? Isso influencia em efeitos diferenciados. Então é basicamente isso, galera. Espero que esse vídeo tenha sanado algumas dúvidas persistentes, veio da época lá de 5 anos atrás. E vamos então continuar. Espero que venha agregando alguma coisa. Um grande abraço a todos, até a próxima. Um grande abraço a todos.